Senhoras e senhores, vejam se não estamos de volta pra mais uma rodada de gambiarra a gente aceita Eita, 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 gambiarra a gente aceita, eita Mudou? Todo dia muda alguma coisa na vida Se você chegou agora nesse vídeo, já chega largando Ah, um joinha aí embaixo, faça isso porque é muito importante, tá bom? Dói Mas nesse episódio nós teremos Sem quebrar A famosa caneca que não cai É anti-queda essa caneca A gente tem o kit que promete tornar qualquer um em um compositor de música É a minha chance Brasil Você não sabe nada de música, tipo eu? Vai virar o Picasso agora Eu to esperando você me corrigir que o Picasso é de quadra Ai, desculpa, não preste atenção, pode não Ô Nilce, é uma piada pronta aqui, Nilce Eu te dei o gancho aqui, ó A gente tem um adaptador pra você ligar qualquer coisa que tem uma saída HDMI no seu computador Tipo, você viajou, quer jogar o seu PS4, a casa na qual você tá não tem televisão Você leva o notebook e liga o PS4 no seu computador Ele comprou isso por interesse próprio Não Nilce, isso daqui é uma função de utilidade pra todo mundo, tá? E por fim, o jogo de montar sobre uma cama magnética Tipo, você já jogou Genga, esses jogos de você tirar bloco e não deixar nada cair Coloca ele numa plataforma flutuante É assim que funciona, o treco flutua Nilce, esse daqui é Compose Yourself Você vira um compositor de música sem saber, uma linha, um til, um A, uma nota Pronto, é uma coisa de música Que você não sabe nada, tá? Funciona Ai, Léo, sua chance Você é o Picasso da música agora, Nilce Picasso Ele funciona assim Vem um saquinho pra você guardar as coisas dentro Tem o manual de instrução aqui embaixo E aqui Nilce, tem as cartas de composição Como assim? Toda a mágica é feita aqui, você vai ver Nilce Cada cartão musical tem quatro números Aqui tem o 12, se você virar é o 11 Se você virar é o 13, se você virar de novo é o 14 Ok, tudo bem Cada um desses blocos você usa pra compor música Vamos colocar aqui o 14, o 21, 42, 73 Isso daqui é uma composição, Nilce Ahn E funciona Como? Com esses números aqui, eu vou no meu computador agora E coloco os códigos É 0014 0021 0042 Exatamente 0073 Aí eu venho e eu posso ouvir a minha composição É só dar play Doido, né? Doido, né? Doido, né? E o melhor é que qualquer posição funciona Vira esse aqui, tá? O 22 E vira esse aqui Vai virar um 74 Vou substituir esse primeiro aqui por qualquer um Escolhe um, Nilce Escolhe um Tá muito fácil ser artista, Brasil Pronto aí, ó 112 Aí você vem e play No Você que entende de teoria musical Deve saber como que eles conseguiram fazer isso Armonizar Mas você pode inverter Tem um zilhão de cartas aqui Você pode colocar em qualquer posição que funciona Parece que é alguém que entende de música que fez o treco Como? Eu não sei, tá? Eu não sei Eu não sei Mas nós estamos prestes a ter a primeira geração de chimpanzés Compôs Depois disso Ninguém segura Ai, não doeu a minha barriga, Nilce Também você tá compondo Chimpanzé compõe também Isso foi ofensivo Apaga E agora você quer ligar o seu videogame, a sua câmera, sei lá o que que tem HDMI no seu computador Cam Link Esse treco é do tamanho de um pendrive Deixa eu explicar pra vocês, tá? Existem placas de captura no computador pra você ligar seu videogame nelas e tal Mas elas ou são muito grandes ou tem um delay entre o tempo que a coisa acontece no seu videogame e a coisa vai acontecer no seu computador De forma que você não consegue jogar na tela do seu computador Essa daqui é em tempo real, tá? Vamo lá, Nilce Aqui eu tenho o meu Nintendo Switch, tá? O que que você faz com o Switch? Você coloca na base dele Agora eu pego o cabo HDMI dele e ligo aqui atrás o Cam Link E... Ligo no computador Tá funcionando Olha ali, ó Tamo jogando Essa parte aqui é difícil Como é que eu cheguei aqui? Tem um delay, mas é no máximo tipo de um quadro Olha como é que o treco vai rápido, ó Aqui é o tempo de resposta Você quer levar aí o seu jogo exclusivo pra console pra praia? Você não tem uma televisão na praia? Pega um notebook, pode ser qualquer um, pode ser um porcaria Funciona, tá bom? É só ter USB 3.0 Leon, só você leva videogame pra jogar na praia Geralmente as pessoas levam prancha de surf Mentira, ninguém leva prancha de surf Tipo assim, na praia se tiver 30 mil pessoas tem dois surfistas Bobear você encontra mais Nintendo Switch do que se encontra prancha na praia Então tá aí pra vocês o adaptador de HDMI pra USB tamanho de um pendrive, tá? Pra você levar pra praia É uma suíde genial, tá bom? Aqui está Mighty Mug, o copo que não cai O copo todo poderoso Por enquanto é um copo normal, não tem nada de mais Nilce, cê não viu na... Pera aí Já ficou? Pera aí, se eu puxar assim ele levanta Tá Se eu deixar aqui Nilce Que bruxaria é essa? Caramba Meu Deus Eu bati forte Pera aí, pera aí Pera aí Como assim? Como assim? É o seguinte A parte de baixo dele tem tipo uma ventosa Se você puxa de cima ela solta o ar Mas se você puxa de lado o ar fica preso E tipo E segura É, faz um vácuo Que é o marido da vaca Ai meu Deus do céu Nilce, a gente tem que pegar líquido pra experimentar Lógico né Que cê não ia só confiar nele Segura, segura E esse canudo? Esse canudo é... É, é... Cê lava o canudo e usa o mesmo canudo Cê nem vai lavar? Nilce Lavar Nilce Cê vai encher mesmo Aí se cair... Não, 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 calma Lava tudo de coca Será que tem... Será que a tampa é requisito pra funcionar? Tomara que não Pera aí, pera aí Calma, calma, calma Não, não, Nilce Confia, confia Nilce Confia aqui Nilce Não, não, vai Nilce Droga 1, 2, 3 e... Cê tá querendo segurar do outro lado Aí ele funciona em todos Agora que eu coloquei o líquido ele decide falhar né Cara Brasil Impressionante Que bom né Que pessoas como eu inspiraram essa criação Maravilhosa Pessoas desastradas Derramam as coisas em outro lugar Cara, impressionante Dá pra cê tirar o canudo, tá Cê não precisa usar com canudo não Cê coloca a tampa aqui Fecha Cara, que legal Dá pra cê levar pra onde cê for Isso tá errado, Nilce Cara, é muito legal E a física Nilce Pra onde é que foi? Quem que tava reclamando de eu não ter lavado a caneca 2 segundos atrás? Pra ver se a experiência é igual a de um copo normal É igual de um copo normal Não tem gosto, tá? O plástico dele é bom Não, tô dizendo aqui ó, cadê a caixa Aqui diz que ele não tem BBPA Que é o bisfenol A Que é um elemento que hoje descobriram que é tóxico Que esse tipo de plástico aqui Ele libera quando você esquenta ele Ahhhh Então isso não tem Quem liga pra elemento tóxico Ele podia ter todos os elementos tóxicos do mundo Só dele fazer isso aqui ó Que que precisa de saco de pancada? Não, é sério que ó, cê inclinou um pouquinho, certo? Não sai Ele não vem, cara, não vem Eu tô puxando de verdade E por fim, não menos importante O jogo que quer complicar tudo Você não só tem que equilibrar as coisas Mas tem que equilibrar as coisas em cima de uma plataforma magnética flutuando Olha isso Tem um cheiro de plástico Quando a coisa é feita de plástico, realmente Isso daqui é o mais importante É a plataforma Como que isso daqui funciona? Gente! Olha essa bruxaria Tem imã? O que que é? É um ar? Tem nada aqui não ó Tá equilibrado Brasil Que mágica é essa Brasil? Que bruxaria é essa? Mas agora que tá Nilce, você já jogou Genga Aquele jogo de equilibrar as coisas e tal Imagine jogá-lo em uma plataforma magnética Já era ruim aquela parada Agora ela balançando vai ser o ó Cê tem um monte de peça de tetris, tá? E ele vem com um dado Se você tirar um R, você tem que tirar um bloco Se tirar um 2, você tem que colocar dois blocos Se tirar um, você tem que colocar um bloco Intuitivo É, por favor, jogue o dado Dois Ah, nhaca Cê tirou dois Comecei perdendo Pode escolher dois blocos Foi Foi Ai Dois também Deixa eu pegar um desse daqui e um desse daqui Pronto aí ó Mas esse aí não encaixa com nada depois Boa sorte Ai 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 Vai lá campeão Campeão mesmo Nilce Campeão Observe o campeão Tá ali ó Pronto R, tem que tirar Tá bom, eu vou tirar Olha a arte do homem brasileiro Ah não, cê não vai fazer isso não Teteris Nilce Teteris Nilce Teteris Nilce Eu não quero perder Leon Nilce Eu não quero e não vou Vai cair, vai cair, vai cair, vai cair Pague a língua Ai 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 Não Nilce, cê sabe que eu sou destemido né Você é Leon Eu sou destemido Medo de nada Medo de nada Medo de nada É complicado pra mim Claro Marro é assim que cê ganha Observe Vai cair, 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 vai cair Caiu não vai cair, vai cair, vai cair, vai cair Vai cair, vai cair, vai cair, vai cair Vai não, pera ai, vou colocar aqui ó Eu vou fazer Não tem o que fazer Vou colocar aqui O problema é que eu não posso pesar a minha mão Aaaaaaah Jogou bem, parabéns meu bem Estou orgulhoso, tá bom? Eu perdi! O importante é participar, tá bom? Vai te cantar! Mas ele é doido demais isso aqui, ó Muito legal, cara Então é isso galera, essa foi mais uma rodada do Gambiarra a gente aceita pra vocês Espero que vocês tenham gostado, não esquece de largar o joinha aí embaixo, se inscrever no canal, até a próxima Tchau!